Sejam bem-vindos ao CGCast número 2, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou o Winston Churchill e serei seu anfitrião nesses 60 minutos de projetos duvidosos e campanhas militares arrasadoras. Eu queria começar me apresentando a pessoa por trás do Churchill, né? Eu sei que por trás é meio complicado, mas a pessoa, né, eu que assumi o Nick, a personalidade de Winston Churchill no CG, e meu nome é Daniel Ibarra, eu sou de Campinas, tenho 40 anos, me formei em Comércio Exterior pela Universidade Paulista, trabalho na iniciativa privada e tô no CG há 13 anos, né? Faz 13 anos que eu aguento o Smith, que eu aguento o Madruga, mas é um lugar fantástico e eu aprendi muito sobre histórias, sobre pessoas maravilhosas aqui. E quero lembrar a vocês que o Clube dos Generais é um grupo de pesquisa, um grupo de debates, por lista de e-mail, você pode se associar quando você quiser, grátis, tá? Não deforma, não tem cheiro, não solta as tiras, você escolhe o seu Nick, já começa a debater, tem alemão, americano, britânico, tinha até francês, mas esses daí se renderam e a gente não viu mais. E eu vou apresentar pra vocês agora a nossa mesa permanente, são duas pessoas, primeiro ele, ele já foi presidente do sindicato dos Umpa-Lumpas de São Caetano do Sul, ele tem um uniforme fuxia-marine maravilhoso, ele é Roland Mads Smith, bem-vindo, Smith. Obrigado, obrigado. Eu não vou considerar o Umpa-Lumpa, porque isso realmente não é verdade. Mas tudo bem, não tem problema, vindo de você eu aceito. General Roland Mads Smith, quinto corpo anfíbio dos Fusilandos Navais Americanos, dos Marines. Por trás, como diz o nosso amigo Buu, é meio complicado, mas o ego chama-se José Antônio Mariano, sou o eu. Eu sou jornalista e psicanalista em São Caetano do Sul, e eu estou nesse grupo maravilhoso, espetacular, há 16 anos. Curiosamente, ele tem no dia 4 de julho. É chato, né, mas a história me faz luz. Esse sou eu. Você é muito cagado, Smith. Muito bem, o nosso outro mesmo permanente da mesa é o nosso Russardo, o nosso Saxão. E ele que tinha sido o sucesso do calendário Caipso de 85, fez ele ser eleito Mr. Sphincter de 86. Ele é o nosso August von Mackensen. Bem-vindo, Mack. Senhores, é um prazer quase sexual participar desse CGCast número 2 com vocês. Nick August von Mackensen, marechal de guerra da Primeira Guerra Mundial. Um dos grandes nomes heróis de guerra, figura pública, que sobreviveu até o final da Segunda Guerra Mundial. Até um pouco depois, há uns meses depois da Segunda Guerra Mundial. Eu, Blênio Madruga II, por incrível ser equiparível, servidor público estadual da Universidade do Estado de Santa Catarina, com uma participação um pouco intermitente, contra a minha vontade, porém, é o que acontece desde agosto de 2002, mas presente mesmo, firme, desde 2008. Grande prazer estar aqui com vocês, senhores. Obrigado. Muito bem, seu Mack. Os nossos convidados são dois sujeitos fantásticos. Um deles está no CG desde 2005. Já participou de Encontro Nacional, já organizou o Encontro Nacional 2014 em Curitiba. Ele é o nosso cadeirante. Ele era o mestre do Sítio Loco, nosso Hot Wheels, Franklin Roosevelt. Bem-vindo, cadeira. Muito boa noite a todos. Gostaria de expressar minha satisfação em estar com todas essas ilustres figuras nessa noite. Bom, o nosso cadeirante, Franklin Delano Roosevelt, 32º presidente dos Estados Unidos. E por trás dessa grande figura, do Bom Sentido, é claro, temos Andrei Ribeiro, da cidade de Curitiba. Tenho uma honra muito grande em participar desse clube. Tudo que eu conheço por informação dentro da história militar e várias outras coisas eu aprendi aqui dentro. Eu pedi com todos os meus amigos, né? Uma satisfação bem grande estar com todos vocês aí. Grande cadeira, obrigado. E o nosso segundo, último, mas não menos importante convidado. Ele está no CG desde 2012. Ele já até participou e sobreviveu ao Encontro Regional no Hangar do Papi Boynton. Ele que dirigiu a 4ª Divisão Blindada Americana, nosso amigo John Shirley Wood. Bem-vindo, Shirley. Woods, tinha que falar esse Shirley. Bom, boa noite, presidente, primeiro-ministro, Smith, MEC. Prazer imenso estar com vocês aqui. Bom, como foi apresentado aí pelo Church, eu sou o general John Wood. Bom, por trás do Nick, John Wood, está o Márcio Leandro de Souza, sou de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, capital brasileira do aço. Inclusive, hoje a cidade existe, ela tem uma história ligada com a Segunda Guerra Mundial. A CSN foi negociada nesse período. Enfim, sou formado em História, atualmente sou aluno do sexto período de Direito. Gosto muito de Direito Internacional Público, porque ele está muito focado para as relações internacionais, as questões de guerra. Enfim, eu estou me encontrando aí também nesse pedaço. Mas é um prazer imenso estar com os senhores aqui nessa noite. Beleza, meu querido Shirley. Eu vou começar o nosso CGCast de hoje com um blocozinho, um bloco novo, que será um bloco de curiosidades da história militar. E eu encontrei essa informação agora nas últimas duas semanas, eu achei fantástico, eu precisava dividir com vocês. O Exército Americano, na década de 50, fazia testes nucleares atmosféricos em território americano, tanto em Nevada quanto no Novo México. E existia já naquele momento uma preocupação com relação à radiação, com relação a como isso poderia afetar as pessoas. E para mostrar para as pessoas que a radiação não era tão perigosa assim, e que uma explosão nuclear não era assim tão perigosa, eles pegaram cinco voluntários, quatro militares e um civil, e mais um coitadinho do cinegrafista, que não tinha nada a ver com isso, mas tinha que ter alguém para filmar, e colocou os caras no ponto zero de uma explosão nuclear. Eu achei fantástico, eu achei inteligente uma coisa dessas, e daí eles fizeram, eles colocaram uma ogiva nuclear num míssel ar-ar, colocaram um jato voando e fizeram uma explosão nuclear atmosférica a 10 mil pés. E os cinco bonitões, além do nosso querido cinegrafista, embaixo olhando aquela explosão acontecer, e isso está tudo filmado, eu vou colocar na descrição do nosso CGCast o link do YouTube, onde vocês vão poder assistir essa maravilha, tá? E esses cinco caras, no fim das contas, não se deram tão mal assim, tá? Foi uma explosão de dois quilotons, uma explosão que a 10 mil pés, obviamente... Levinha, levíssima, né? Oi? Levíssima. Não, a 10 mil pés não tem problema, eles olharam, tem o filme, é até bonito aquele negócio explodindo, a luz, depois vem o deslocamento de ar, a explosão efetivamente. E desses cinco voluntários, um ainda está vivo, dois morreram com mais de 80, um morreu com mais de 70, e o outro morreu com mais de 60. Mas ninguém sabe o que aconteceu com o cinegrafista. Alguns deles nunca pagaram a conta de luz em casa à noite. É verdade, é verdade. Mas falando sério agora, no fim das contas, os Estados Unidos pagaram mais de 800 milhões de dólares com ações de várias pessoas que ligavam a ter doenças ligadas a essas explosões atmosféricas, tá? Pra quem não sabe, os Estados Unidos detonaram mais de 500 artefatos em território americano durante os testes ali, a partir dos anos 50 até os anos 70. Foram mais de 500 artefatos que explodiram na atmosfera, e mais um sem número desses que foram explosões ou explosões subterrâneas ou subaquáticas, tá? E tem dois efeitos colaterais dessas bombas hoje, concorrendo à presidência dos Estados Unidos. Muito bom! É isso mesmo, cadeirante. São dois efeitos colaterais. É igual a história da explosão nuclear lá no Japão, que transformou o Godzilla. A gente tem o Godzilla e o Godzilla, hoje concorrendo à piada horrorosa. Meu Deus do céu! Muito bem! Vamos pro nosso primeiro bloco de discussões. Hoje a gente vai falar sobre esse projeto que eu chamei de duvidoso, mas acho que duvidoso é o mínimo que a gente pode falar, que é o projeto do F-35, né? O programa Joint Strike Fighter, que foi lançado em 93. E oito anos depois, a Lockheed Martin ganhou esse programa, ela ganhou com o X-35, contra o X-32 da Boeing. E é um programa que vem cercado de problemas e de polêmicas ao longo dos anos. Toda hora tem um grupo de caças que não pode voar por problemas eletrônicos, por problemas mecânicos, e muita coisa, mas voltando um pouquinho lá atrás, eu queria até falar com o Cadeirante, que é o nosso mestre especialista nesse caso. Na época, o X-32... Bondade sua, bondade sua. O X-32, ele acabou perdendo pro X-35, dizem que muito pelo motor, tá? Que era sentido como muito fraco, muito instável, pra uma máquina daquele tamanho. O que o senhor tem a dizer? O senhor acha que é isso mesmo que aconteceu? Você acha que foi somente esse o problema do X-32? Então, assim, o projeto que a Boeing apresentou, ele era mais modesto em relação ao que a Lockheed apresentou. Então, o projeto do próprio X-35, ele era muito mais o que o governo procurava naquele momento do que o que a Boeing apresentou. Fora os problemas de motor, teve muito problema em relação à concepção também, como a F-35, né? Teve muito problema orçamental e problema de software. A Boeing, ela teve um problema muito sério em relação à software. Ela não tinha... Digamos, pro programa F-22, na época, inclusive, diriam que o software que a Boeing teria naquele momento superaria o da Lockheed March. Mas, pro projeto ao qual ela apresentou, no X-32, não era suficiente. Fora a questão do tempo de desenvolvimento do caça. Não tinha, num momento, como redesenhar. Não tinha como voltar atrás. Então, ele tinha que tocar daquele mesmo ponto. Porém, o que foi descoberto também foi que existia muito peso. Não podia ser aquele peso nos testes. Tiraram o peso do avião, muito por causa do motor. E não poderia ser naquela configuração, digamos assim, o próprio F-32, né? Então, assim, os dados técnicos envolvidos, os dados técnicos envolvidos do projeto, eles teriam que trabalhar com software, motor, peso, o armamento não ia dar. Então, assim, o programa da Lockheed Marching, ele se tornou mais eficiente, porque, no primeiro momento, ele sancionaria esses problemas, não teria esses problemas, e poderia ser apresentado dentro do prazo. Naquela coisa, como ele foi apresentado dentro do prazo, mas não, digamos assim, de uma forma ideal. Mas, se você me permite, presidente... Claro, claro. Essa questão do software é algo que também está pegando no F-35. Porque o que as revistas especializadas dizem, é que a versão convencional do F-35, o modelo A, e a versão embarcada, o C, elas foram programadas para atingir uma capacidade operacional com o software Block 3, que deveria ter sido incluído, deveria estar em estado de arte em 2012. Mas ela não conseguiu. Ela não conseguiu. E esse programa parece que vai ter os testes operacionais realmente iniciados em 2017. Então, ainda que o F-35 esteja em nível operacional para os Marines e para a Força Aérea, ao que parece, ele ainda está em fase de desenvolvimento mesmo. Tanto é que ele não entrou em combate. Ele entrou em combate? Não, não entrou em combate ainda. Não entrou em combate ainda. Não, não entrou em combate ainda. A impressão que eu tenho é que, mesmo se a Boeing levasse, ela teria, no mínimo, problemas muito parecidos com o que a Lockheed Martin está tendo. É, vamos lembrar que esse é um programa extremamente complexo. Você imagina que eles estão pegando, eles estão construindo e desenvolvendo uma aeronave que vai substituir outras quatro dentro do programa da Força Aérea Americana. Então, ele está substituindo o F-16, está substituindo o F-16, que é um caça-bombardeiro, está substituindo o A-10, que é um caça de apoio-infantaria, está substituindo algumas versões do F-18 e está substituindo o Harrier para os Marines. São três versões para substituir, três versões A, B e C, para substituir quatro caças de funções completamente diferentes. Então, eu entendo que a complexidade desse projeto é gigantesca. E ele não vai ficar pronto assim de um dia para o outro. E aí é que a gente entra, e eu queria ouvir a opinião do presidente, que você tem um caça que tem que cumprir quatro funções, substituir essas quatro aeronaves, e aí ele realmente parece um pato. Tem que voar, nadar e andar. Mas não faz nada bem. Não faz nenhum dos quatro bem. Então, será que o F-35 realmente vai conseguir cumprir essas missões que foram estabelecidas para ele, de tão dispares que elas são? Lembrando que o F-35 é a primeira aeronave a equipar as três forças aéreas dos Estados Unidos, que é a própria Força Aérea, a Marinha e os Marines. E eles têm condições, eles têm predicados diferentes, por assim dizer. As necessidades dessas três armas, elas podem ser parecidas, mas elas são muito específicas também. Você acha, presidente, que o F-35 vai ser capaz de fazer isso? Posso só fazer um adendo? Claro, claro. Somando essa pergunta do Smith, o quanto da nossa opinião, nossa que eu digo, não só nós do Clube de Generais, mas tanta gente de veteranos, oficiais, estudiosos da área, analistas, que ainda têm uma percepção de realmente papéis operacionais tão separados assim, quando a gente pensa em aviação de guerra, a gente imagina, de repente, uma B-17 específica para bombardeiro, altamente especializada, um Mustang altamente especializado para fazer interceptação, um Black Widow para fazer reconhecimento e tantos outros. Será que a gente não está um pouco viciado com essa separação absoluta de tarefas operacionais? Ou existe realmente uma demanda tão específica para cada ponto? Pronto. Então, o que a gente tem que analisar nesse segmento, vamos começar pela questão da concepção, que a gente estava falando agora da tecnologia. É diferente você pegar um F-16 e um F-18, por exemplo, e você usar o mesmo conceito, digamos assim, de concepção. São caças para finalidades diferentes, mas para a concepção seria praticamente a mesma. E pegar um F-35, que ele vem de um projeto totalmente novo, assim como foi o projeto do F-4, o F-4 também foi empregado nas três forças, e desempenhou muito bem o seu papel, mas muito depois da sua concepção. Tanto é que, nas primeiras versões do F-4, ele era chamado de ônibus de asas, porque ele tinha vários problemas, mas isso se foi corrigido com o tempo. A questão do F-35 gira bem em torno disso, da sua finalidade. Exemplo, a mesma unidade que vai fazer apoio terrestre, vai ser a mesma unidade que vai, digamos assim, estar preparada para um dogfight? Será? Ou tem outro apoio? Que tipo de finalidade? Vai uma aeronave só? Vai mais de uma? Porque assim, o que a gente tem de projeto específico seria que a superioridade aérea é do F-22. O conceito do F-35 é um pouco mais modesto. Então ele não, digamos assim, que a questão da superioridade aérea dele é um pouco inferior à do F-22. E esse já foi o projeto dele, ele foi feito para ser assim. É, mas foi parado exatamente para dar lugar ao F-35, né? Ele não está diretamente ligado à superioridade aérea, mas o F-22 parou de ser fabricado também por causa do projeto do F-35. Então a gente tem que entender que podemos ter em determinado momento o F-35 tentando fazer o papel de superioridade aérea que hoje é feito pelo F-15 Eagle e que é um parte feito pelo F-22. Ele pode acabar tendo que fazer esse papel também em algum momento num conflito de maior monta. E nesse caso, nesse cenário de batalha, é que a gente fica perguntando quem é que vai estar no ar. Porque se você manda um caça como o F-35 para um dogfight, por exemplo, e o dogfight estabelecido pelo F-35 vai ser apenas com... Apenas não. Principalmente com a capacidade BVR, que é o de disparar mísseis fora do alcance visual, esse mesmo caça, é esse mesmo caça que vai baixar de altitude e dar apoio cerrado às tropas, ele vai ser armado como? E tem uma outra coisa, presidente, que eu queria chamar a atenção, que é verdade, o F-4 Phantom, quando foi criado e depois foi adotado paulatinamente pelas outras forças, mas ele estava num cenário de tecnologia muito diferente. É claro que as exigências tecnológicas daquela época eram talvez um pouco menores. As de hoje são muito, muito, muito mais complexas. Haja vista, você pode ver que os americanos já estão pensando no futuro sucessor do F-35 e tem umas coisas que são de ficção científica. Então, esse caça que vai conseguir, esse avião que vai conseguir envelopar todas essas missões, será que ele consegue isso? Se a gente olhar a questão da capacidade de armas dele, são oito toneladas que ele pode carregar de armas. Como que, vamos visualizar isso, uma unidade que está numa missão que vai pairar no ar e vai dar apoio terrestre, de repente, com oito toneladas de armamento, dependendo do que ela utiliza ali ou não, ela pode retomar uma ação para dogfight. Se a gente pegar e pensar no modo convencional, não é possível fazer uma coisa dessa. Você não pega hoje, por exemplo, o que seja, é claro que os armamentos são diferentes, mas você pega um A-10, o A-10 ele vai fazer aquela missão específica e é aquilo, não tem como ele trabalhar com aquilo. Você pega um F-18 e é aquilo. Então, assim, a questão da preparação dele, será que ele realmente está preparado com um SU-35 ou um MIG-29? A gente não tem como trabalhar, por exemplo, em cima dessa hipótese, com certeza, porque o caça ainda não foi para uma missão. Isso faz parte um pouco até da pergunta do MEC, porque, realmente, a hora que ele estiver, é independente de onde ele esteja, qual força ele esteja operando. A hora que ele estiver configurado para aquele tipo de ação, seja de dogfight, ou seja de suporte ao solo, ou seja de superioridade aérea, ele dificilmente vai conseguir fazer qualquer outro tipo de ação. Você equipar ele como superioridade aérea, dificilmente ele vai conseguir dar apoio ao solo e vice-versa. Então, no fim das contas, você realmente está trocando três aviões por um. Você realmente... Você não tem muito o que fazer. Entendeu? Ele realmente... O que as pessoas precisam, talvez, parar de imaginar é que ele vai fazer tudo ao mesmo tempo agora. E ele não está sendo projetado para fazer tudo ao mesmo tempo agora. Ele está sendo projetado para ter flexibilidade. Ou seja, dentro da mesma carcaça, você consegue três aviões diferentes. Sim, é aquela coisa. Ele anda, ele nada, ele voa. E não faz especialmente bem nenhuma das três. Mas, dentro do que se vê para um futuro, eu acho um caça fantástico. Se você vê o nível de desenvolvimento hoje, que ainda estão, o PAC-TA russo, ou então a série J dos chineses, os americanos estão, assim, não sei, acho que uns 30 anos na frente em matéria de tecnologia. Se você tem um conceito furtivo do próprio F-22, F-35, ou até a gente pode ir até o F-117, o mesmo conceito, se você pegar e afrontar com, digamos assim, quem vem contra a OTAN, que seria a Rússia e tudo mais, eles não têm radar ainda, um radar que eles possam fazer. Com certeza nós captamos isso. E existem muitos rumores. Ah, estamos desenvolvendo isso, desenvolvendo aquilo. Então, a primeira, a primeira, a primeira proposta... A Rússia vive de rumor, só. Ah, vive de rumor e de PAC-TA pegando fogo, né? É. Então, tem tudo isso. Então, assim, para essa primeira proposta, ele atende. Qual que era a proposta inicial também? Ele ter uma economia em relação a custo de hora-voo. Daí, vem aquela questão, ah, mas a hora-voo dele é muito mais cara que um F-15, tem um F-16, tem um F-18, tem um A-10, que o A-10 é muito barato. Porém, a proposta dele seria colocar quantas aeronaves no ar que possam fazer o que essas aeronaves fazem hoje. Nesse caso, digamos, ah, ele está em superioridade aérea, e se ele é superioridade aérea, ele pode, ele tem capacidade de ser, digamos, uma unidade melhor que dois F-15 no ar? Ou, por exemplo, ele pode fazer uma ação terrestre. Nesse caso, se a gente for fazer uma ação de apoio terrestre entre o A-10 e o F-35, se for ver por custo, não compensa. Certo? Mas, se a proposta dele realmente ter essa capacidade de fazer uma missão terrestre e subir para dar apoio num dogfight, por exemplo, então, ele está dentro da proposta dele. A gente só vai ter certeza disso a hora que ele estiver no ar e que a gente poder ver a capacidade real de operação dele. No mais, eu acho assim, que se fosse o caso de fazer, então, as duas coisas, botasse um AC-130 no ar para fazer apoio terrestre e bota ele para proteger o AC-130. Ok. Se me permite, quando o Tio Tio colocou a questão de ter três funções e não fazer nenhuma bem, a grande preocupação deve ter com todo e qualquer equipamento militar, porque, assim, quer se economizar, pela tua fala, presidente, eles buscam uma economia, mas aí também vem assim, vai atender realmente a necessidade? Tira-se determinados aviões de fabricação, tira eles de combate e coloca outro que, de repente, não vai suprir? Será que isso não diminui o poder de fogo americano? Isso não deixaria frágil, na verdade? É que a gente tem que ver também pelo seguinte, a concepção de um F-15 hoje é de conhecimento de quantos países? A concepção de um F-16 é de conhecimento de quantos países? Quantos F-16, F-15, ficaram na mão dos iranianos, dos russos, da União Soviética para a concepção? O que acontece? Se essas aeronaves possuem fraquezas hoje, com certeza, quem fez testes exaustivos nessas aeronaves, com certeza também conhece, assim como os americanos. E o que a gente tem hoje? Nós temos uma tecnologia nova que, como toda tecnologia nova, apresenta seus problemas e nós temos várias outras nações correndo atrás às cegas. A mais perto que pode chegar no projeto que também apresentou um ou outro ali foi a China. De resto, nenhuma outra. Lembrando sempre que a China tem problemas graves com a concepção dos motores, né? Com os motores. Inclusive, eles correm muito atrás das tecnologias russas em relação ao motor e tudo mais. Então, a gente tem não só essa questão de armamento, de custo hora-voo, substituição de máquinas, mas também substituição de tecnologia. Foi quando a Rússia própria colocou os seus MIGs no ar a jato, enquanto na Guerra da Coreia os Estados Unidos estavam operando avião com hélice, turbo-hélice ainda. Então, assim, superou e depois veio o Sabre que massacrou qualquer dado que a gente tenha hoje em relação ao combate aéreo na Coreia. São tecnologias sobrepostas que são necessárias para quê? Por causa da superioridade aérea. É uma coisa necessária. Eu acho que é uma coisa mais natural, inclusive. Bom, presidente, eu posso pensar, então, que esse conceito inicial do F-35, até como degrau para os próximos desenvolvimentos de caça de sexta geração, ele quebra um pouco dos parâmetros da aviação convencional, assim como as unidades de operações especiais de chão vem fazendo desde a metade da década de 90? Sim, você pode trabalhar nessa hipótese também. Se a gente pegar a questão da própria aviônica atual, ele quebra já o seu paradigma, digamos, sendo multifunção. e do jeito que ele tem a proposta para trabalhar. Ele trabalha em três forças, ele levanta em qualquer lugar, ele pousa em qualquer lugar, que é uma coisa que a gente tem... Quantas aeronaves fazem isso hoje? Nós temos que ver isso. Quais delas têm o poder de fogo que eles têm? Que o F-35 tem? Então, nós temos essa questão de... Ele é capaz de mudar de objetivo de missão, a gente tem que ver a questão das toneladas, se ele realmente pode encarar um F-35, um F-29. Mas, para a proposta dele, existem todas as outras aeronaves que são, no mínimo, 20 anos mais antigas que ele. Então, dentro dessa aviônica, ele quebra conceitos, ele renova tecnologias e pode ser muito bem empregado, digamos assim, nesses apoios terrestres, apesar de que a gente tem que tirar essa questão de prova em relação à capacidade dele, a capacidade dele fica um pouco obscura nessa questão, a Lockheed March não disponibilizou dados técnicos sobre isso, então, a gente só vai descobrir nessa questão quando ele tiver operacional 100%. Eu imagino que talvez daqui a 15, 20 anos a gente esteja falando das maravilhas do F-35, eu acho muito mais provável do que falar de fracassos, mas é um assunto muito legal, a gente pode depois retomar isso num outro podcast, do meu ponto de vista o F-35 ele tem os problemas dele exatamente por ser um caça além do seu tempo, vamos ver, vamos ver, porque russos e chineses e japoneses estão bem atrás. Essa questão do custo, se a gente for levantar o custo em dólar dele, ele está custando hoje em torno de 1 bilhão, vamos converter isso em reais, em reais ele custa hoje 316 bilhões de reais, mas se a gente for converter isso em dólares, o Eurofighter está em torno de 100 mil hoje para comprar uma unidade, ou seja, ele é um caça mais caro que o F-35, se a gente colocar na ponta do lápis, e isso às vezes é ignorado para o especialista aéreo, os caras falam assim, mas qual é a proposta dele, lembrando que o Eurofighter não é um caça multifunção, 70 milhões, também não vai fazer essas essas múltiplas, digamos assim, bater de frente com a tecnologia do F-35 em relação ao que ele pode oferecer fora a furtividade, né, ele é mais um flunker furtivo, o Pac-F hoje é um flunker furtivo, então o custo-benefício em relação ao F-35 ele é altíssimo, a própria Itália fez um levantamento que em 2011 se ela tivesse operado com o F-35 na Líbia, ela teria uma economia de 100 milhões de euros, então essa questão do custo ela é relativa, ela é bem relativa nesse ponto, quem gosta de falar sobre isso é o pessoal que puxa saco da Rússia, do Putin, mas não dão um dólar para pagar a lenda desses vagabundos essa questão da Itália aí é muito muito interessante muito interessante colocar na ponta do lápis deve ser isso aí mesmo muito interessante isso maravilha gente só para terminar aqui para finalizar desculpa a gente estava falando em relação a caça de sexta geração a Rússia já vem fazendo propaganda de que o próprio Pac-F-F-A ele pode ser colocado como um caça de sexta geração e a gente já sabe que ele não é e já vem pessoas falando que o Gripen NG é caça de sexta geração só queria deixar essa observação para vocês aí o Brasil sai na frente da tecnologia e até americano isso dos russos chama-se maskyrovka é maskyrovka esse de sexta geração para o ouvinte ter uma ideia é um caça de sexta geração supõe-se que tenha inclusive a função de se auto-regenerar tá então nós estamos falando de um caça que pode curar suas feridas né os seus impactos os seus problemas em voo então usando materiais inteligentes isso aí é sensacional é sensacional mas mesmo os Estados Unidos que estão na frente dessa pesquisa ainda estão muito longe disso quanto mais russos e chineses que estão nem chegaram na quinta geração ainda os Estados Unidos já tem aeronaves de quinta geração furtivas como o F-22 operacionais prontas para combate o próprio F-35 ele já é combat ready tá ele só não foi colocado ainda em combate efetivamente mas ele já é combat ready nós temos o B-2 temos o F-117 o F-117 foi só um sortudo que estava cagando no meio do mato com uma RPG lá e conseguiu pegar o avião fora isso não tem radar não tem tecnologia não tem para finalizar você vê que coisa só uma força aérea como a dos Estados Unidos é capaz de aposentar um F-117 é por favor né olha o tamanho olha o poder ah para e vem russos falar que está com caça de sexta geração me ajuda a isso fora a russarada paga a land release seus cidadabundos ai maravilha excelente excelente nosso debate eu vou fazer um jabazinho rápido aqui eu vou fazer um jabá da Caractere Revisões que é da nossa amiga Suzane Madruga ela que faz ela tem uma empresa que faz revisão ortográfica gramatical adequação lexical de textos não acadêmicos de livros textos de publicidade da consultoria linguística faz sugestões no texto para permitir clareza de ideias fazer acompanhamento virtual então ela faz um trabalho maravilhoso ela é mestre em educação pela Universidade de Santa Catarina então se você precisa aí fazer melhorar o seu TCC melhorar os seus textos da universidade você que está aí fazendo pós-graduação mestrado dá um pulinho lá no facebook facebook.com barra Caractere Revisões conversa com a Suzane que ela vai te atender e eu tenho certeza que o seu trabalho vai ficar muito melhor certinho? muito bem senhores o segundo bloco nosso ele vai falar um pouco lá de trás da história começando na segunda guerra mundial com o início da segunda guerra mundial europeia alguns alguns historiadores dizem que a segunda guerra mundial começou na verdade lá atrás em 35 com a invasão japonesa à China mas basicamente a gente fala de segunda guerra mundial a partir da invasão alemã da Polônia em 1º de setembro de 1939 a Alemanha que após a a subida de Hitler ao poder após a morte do do Rindenburg em 34 ele que se tornou um chanceler chefão da porra toda todo poderoso e começou a reanexar antigos territórios alemães pegou reanexou anexo a Áustria né Alsácia Lorena ele foi pegando tudo que ele podia e isso acabou finalizando com a invasão da Polônia já que ele tinha pretensões de atacar a União Soviética isso estava escrito no Mein Kampf o Mein Kampf já dizia tudo que ele queria fazer estava todo mundo sabendo e todo mundo falou que surpresa ele invadiu quem não leu na época é porque é chato mesmo mas estava lá escrito estava lá escrito é chato pra cacete esse livro o Mein Kampf o jornal meia hora já estava avisando que os caras iam invadir também ninguém escutou e aí isso isso veio acontecendo né e eles foram a Alemanha foi conquistando territórios né expandindo Alemanha Renânia Áustria os Sudetos depois o resto da Tchecoslováquia né com aquela coisa ridícula de Munique dos acordos de Munique com o Chamberlain o Dallardier e o Hitler né paz em nosso tempo e foi um me engana que eu gosto dos infernos e e ocorreu que durante esse período da anexação dos Sudetos até até setembro de 39 nós tivemos aí negociações dos soviéticos e também das potências aliadas franceses ingleses tentando fechar um pacto com os russos né porque pra Hitler o pacto com os russos era muito importante pra que ele pudesse saber que ele não seria incomodado ao invadir a Polônia né e não seria incomodado depois ao se virar contra a França e a Grã-Bretanha e aí uma dúvida que eu tenho né ou seja será que o pacto não ocorrendo né o pacto Molotov-Ribbentrop não ocorrendo a gente teria uma segunda guerra mundial mais tardia ou será que Hitler ia partir pro pau mesmo e foda-se todo mundo tudo que a gente vê tudo que a gente lê uma coisa uma coisa fica muito clara é no primeiro momento quando o Hitler invade a Polônia eles não estavam totalmente preparados pra entrar nessa segunda guerra mundial portanto que o pacto foi de extrema importância e pra ver que até a própria União Soviética ela retarda basicamente em 17 dias o cumprimento desse pacto porque também não tinha não estava com a força total até porque ela tinha também problemas pra serem resolvidos lá no sul da Ásia em relação a China enfim o Japão estava por lá rodeando e ela tinha os problemas dela já e ela portanto que tanto quanto a Alemanha quanto a União Soviética eles ficaram meio assim porque a a invasão da Polônia ela chegou a ser retardada uma vez por volta de meados de agosto havia já um plano pra invadir inclusive parece que tem três tinham três divisões já em movimento e que segundo alguns textos falam que eles foram até segurados pela gola pra que retardassem o ataque é o pacto o pacto que deu que deu a carta branca ao Hitler pra fazer a invasão da Polônia foi o pacto de não agressão entre a Alemanha União Soviética o famoso pacto Molotov-Ribbentrop com o nome dos dois ministros do exterior tanto da União Soviética quanto da Alemanha e esse pacto ele tinha uma cláusula secreta ele tinha uma cláusula secreta onde ele dividia as as esferas de influência na Europa Oriental eu tenho no site do CG lá no projeto Atena nós temos a tradução para o português do pacto Molotov-Ribbentrop desse acordo e é muito interessante o que diz esse protocolo secreto adicional que eles tinham uma das coisas que eles falam é o seguinte no momento de um rearranjo político nas áreas pertencentes aos estados bálticos Finlândia Estônia Lituânia e Letônia e a nordeste da fronteira lituana devem representar a fronteira das esferas de influência entre a Alemanha e a União Soviética nesta reunião os interesses da Lituânia na área de Vilna são reconhecidas por ambas as partes eles estavam fatiando todo mundo eles estavam absolutamente fatiando todo mundo exato eu queria só voltar um pouquinho nessa questão primeira a respeito de se Hitler pararia ou não Hitler era um jogador ele era um jogador e como bom jogador que ele era ele blefava ele realmente queria a guerra porque ele sabia que os grandes planos que ele tinha para a Alemanha só poderiam se concretizar uma vez que ele destruísse os lugares pelos quais ele imaginava construir a Grande Alemanha e um deles era a Polônia então se Danzig tivesse sido dada a Hitler não tenho a menor dúvida de que ele arranjaria uma outra coisa e de concessão em concessão ele dominaria tudo não e as potências aliadas foram 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 de uma covardia assim impressionante a gente entende toda a questão do pacifismo que existia naquele momento é verdade uma coisa que o Smith colocou que é verdade porque é só olhar o retrocesso né porque ele foi ele teve a anexação da Áustria e para ele não foi o suficiente ele teve a invasão dos subetos e para ele não foi suficiente ele remilitarizou a Renânia e também não foi suficiente então assim na verdade é o que o Smith falou ele era um jogador ele não ia parar é só que eu não acredito que se ele fosse colocar uma guerra dos moldes que foi a primeira guerra mundial que ele conseguiria avançar o que deu assim força para ele foi a maneira foi as táticas de guerra empregado no primeiro momento e aí é que está ele teve um espaço de reação para os seus adversários no primeiro momento porque ele chegava assim muito rápido aí é que está a grande vantagem da Alemanha a Alemanha estava pensando desde o fim da primeira guerra mundial a Alemanha estava pensando na segunda e ela sabia que a segunda não poderia se dar com a primeira não tinha como o brilhantismo entre aspas e eu coloco sempre muitas aspas quando eu falo de Hitler e sobretudo quando eu teço um elogio foi esse foi ele ficar à frente então as divisões blindadas por exemplo que ele cria e que já eram conhecidas por franceses americanos ingleses não foi moldada como ele moldou tanto é que na invasão da França os tanques panzers alemães eram inferiores aos franceses mas ainda só voltando um pouquinho nessa questão que o Bull colocou da covardia das potências realmente elas foram mas se a gente pega o momento da época essa covardia numa visão retrospectiva ela fica muito evidente mas naquele momento a gente pega uma França dessangrada uma Inglaterra que não queria que estava também mortificada a única pessoa na Inglaterra eu acho que a única pessoa na verdade na Europa que conseguia compreender quem era Hitler e quem era Stalin era Churchill e ele foi tido como o que? belicista maníaco doido mas era o único cara que compreendia ele sabia o que estava acontecendo e o Hitler era tanto um jogador e ele sabia com quem ele estava jogando que ele tinha certeza eu não sei por que meios que os franceses não investiriam contra os alemães as divisões alemães que estavam na fronteira da França quando da invasão da Polônia poderiam facilmente ser vencidas mas aí entra o espírito de Maginot e a Polônia cai porque os franceses não conseguem avançar mais do que dois passos em território alemão eles chegaram a avançar sete quilômetros eles avançaram sete quilômetros ficaram olhando deu medinho e voltaram como diz o Raymond Cartier quando tem condição física faço mais o Raymond Cartier o Raymond Cartier que é um baita do autor ele diz assim a invasão a invasão dos franceses ela não foi tardia ela foi dramaticamente tardia não dava mais não tinha mais condições de poupar a Polônia de fazer a Polônia se erguer e depois vem aquela traição brutal dos russos que é uma coisa absurda é os russos lembrando que os alemães os alemães invadiram em primeiro de setembro e os russos invadiram no dia 17 cumprindo a cláusula os russos também deram aquela esperadinha vamos ver o que vai acontecer os poloneses os poloneses cantaram de galo o tempo inteiro a gente tem que lembrar que os poloneses disseram que acabavam com as forças alemãs em uma semana então eles também cantaram de galo mas não tinham a mínima condição e também lembrando que quando o exército alemão tomou o restante da Tcheco-Coslováquia o território de Tessin ficou com os poloneses os poloneses também tiraram um naquinho de carne ali daquela região tumultuada né por Hitler mas o grande problema da Polônia como os outros países foi enxergar a Alemanha de uma forma de uma forma que ela terminou a primeira guerra mundial mas eles não enxergaram a questão a tática da Blitzkrieg a maneira com que foi empregada ela surpreendeu todo mundo tanto que a Blitzkrieg ela vai tendo os seus efeitos ainda mantendo seus efeitos até praticamente 1942 daí pra lá a coisa começa a virar mas até 1942 até que os outros países que estavam em guerra entenderam esse método alemão de combater o negócio o negócio a Alemanha fez a festa pela Europa sim é verdade mas não é muito de ah não queremos guerra e não sei o que e começa a puxar e vai não vai e acaba se alguém realmente chega em cara de frente na primeira semana não tinha Blitzkrieg coisa no poder assim eu tenho minhas dúvidas porque eles já estavam eles já estavam se preparando pra isso eles não tinham talvez assim todo armamento todo aquilo que eles precisavam pra guerra foi o que foi sendo na verdade construído fabricado durante durante a própria segunda guerra mas assim a forma com que eles com que eles atacaram de tudo que você vê eles atacaram primeiro Apolando depois pra onde eles se viravam eles obtiam eles obtiam sucesso porque a maneira a maneira deles eles não davam essa chance de de virem de frente porque quando eles vinham de frente eles fanqueavam os exércitos e daqui a pouco o exército estavam atacando eles se via cercado e todo desmobilizado ficava desbaratado então eu tenho as minhas dúvidas a esse respeito né se mas você vê mas você vê você vê o Uds você vê o Uds que é isso é uma questão também de impacto psicológico porque os próprios poloneses fizeram alguns pontos de resistência muito importantes muito importantes o próprio que foi empreendido pelos alemães contra os poloneses os poloneses conseguiram segurar algumas forças importantes dos alemães importantes na França e a gente vai ter um podcast sobre a França na França De Gaulle mostrou pra todo mundo como é que se atacava o flanco das forças blindas das alemães o Rommel ficou duas vezes pelo menos em dois momentos pelo menos em saias justas por ali mas a violência e a forma como a Alemanha iniciou a Segunda Guerra Mundial teve um impacto psicológico profundo porque sobretudo os franceses mais até do que os ingleses estavam realmente acostumados às guerras de trincheira você chega e ocupa a trincheira tanto é que eles se estabeleceram atrás da Mardinot e os poloneses os poloneses não tinham a menor condição e eles eram inclusive super valorizados super avaliados pelos estados maiores ocidentais que achavam que eles iam aguentar um mês de combate com os alamães em 15 dias Schmidt estava entrando em Varsóvia os ocidentais talvez estavam se lembrando dos combates de 1920 entre poloneses e russos e ali naquele momento os poloneses realmente operaram um milagre para conseguir expulsar os russos mas eu estava essa questão essa questão das forças aliadas serem covardes a gente não pode esquecer se não me engano me corrijam se eu estiver errado mas a Renânia quando foi reocupada pela Alemanha foi feita com tropa sem munição com aviões sem munição então Hitler blefava e sabia que 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 França e Grã-Bretanha iam peidar Hitler esteve no fronte ocidental todo mundo sabe disso ele viu os horrores da guerra ele viu ele sofreu ele sofreu um ataque de gases e não foram intestinais foram gases ele sofreu isso ao saber disso ele sabia que do outro lado da fronteira também havia muito medo só que ele era o que ele era atrevido ele era um jogador ele realmente era um grande jogador blefador você invadir você reocupar o país sem munição com os aviões desmunicertos o próprio início da segunda guerra mundial mostra isso a Luftwaffe não estava pronta os soldados alemães que combateram na Polônia tiveram um volume de baixas maior do que tiveram na França o próprio conceito de Blitzkrieg foi de uma ousadia tremenda porque inclusive nos exercícios que os alemães fizeram inclusive feitos na Rússia tempos antes não havia toda a certeza de que eles poderiam se desenvolver como se desenvolveram mas o impulso dado por aquele maníaco é que fez acontecer as coisas mas a questão também da covardia de Inglaterra e França também eu creio que se dá também pela própria maneira que eles colocam foi colocado imposto aos alemães o tratado de Versalhes talvez uma tentativa de a paz igual ao Hitler deixando ele um pouco mais à vontade para desfazer certos pontos do tratado que foi talvez muito rígido muito duro em relação ao Hitler então eles foram deixando a coisa acontecer mas aí a coisa tomou uma proporção assim já viu quando você vai soprando uma bola e você não vai medindo e daqui a pouco aquele negócio explode na tua cara foi mais ou menos o que aconteceu nesse caso é que entra de novo Churchill desde o princípio foi o único cara que falou não se brinca com o Hitler não se apazigua com esse cara ele não é isso ele joga inclusive porque Churchill também era um jogador também eles estavam com cartas diferentes mas jogando um jogo muito parecido o que que acontece quando Churchill assume o poder em 1940 depois do fracasso da campanha da Noruega quem é que fica borrando nas calças Goering a primeira coisa que ele fala agora nós temos um inimigo quando Churchill assume agora começou a guerra o cara conhecia enquanto todo mundo estava apaziguando e Churchill também passou pela guerra pela primeira guerra inclusive combatendo se não me engano em Ostend mesmo assim apesar disso ele sabia que ele estava lidando com um maníaco com um doido e uma hora a gente precisa falar a respeito desta ocupação alemã na polônia que foi absolutamente horrorosa sobre qualquer ponto de vista foi exatamente lembrando até aqui só um adendo que as tropas alemãs inclusive Hitler já estavam fazendo algumas experiências lá na guerra civil espanhola já estavam envolvidos planejando tudo isso já muito antes pelo menos no mínimo as técnicas da Bitzkrieg porque Volkman quando vai para lá com a legião Condor com nomes que mais tarde seriam conhecidos na segunda guerra mundial como Galland como Milders Hackman não sei se estava mas Galland Milders estava quando chega lá e eles desenvolvem todas aquelas técnicas de bombardeio que eles têm isso fica muito evidente muito evidente que aquilo foi um campo de provas e que seria realmente colocado a cabo para destruir as democracias ocidentais e também assim foi uma maneira de fechar os olhos para isso tudo porque a gente vai vendo isso acontecendo desde 36 e todo mundo praticamente fica cego para isso e o Hitler é interessante porque ele o tempo todo você percebe que ele vai se preparando ele vai passo a passo moldando tanto que quando o negócio acontece de fato está todo mundo meio assim meio atordoado pode ver que os avanços dele pela Europa é de tal proporção que as forças aliadas elas tiveram extrema dificuldade em fazer em fazer ele recuar em tomar posições que pudessem lançar um contra-ataque posterior sim exatamente e aí é que entra como eu falei agora há pouco homens de alguma imaginação que sabiam que a natureza da guerra havia mudado entre eles de Golo não gosto de Golo não gosto acho uma prima dona e o Roosevelt estava certo quando dizia isso era um saco lidar com aquele cara mas em campo ele foi o único a mostrar claramente que seria possível sim frear as pontas de lança blindada dos alemães mas de qualquer forma foi um impacto psicológico tremendo o Scherer fala muito disso em ascensão e queda do terceiro Reich desse impacto desse impacto psicológico que acontece muito antes ele toma inclusive desde Napoleão desde Napoleão é um exercício de história muito interessante que culminou naquele desastre lá e cuja primeira vítima foi a Polônia de uma forma abjeta abjeta eu sempre digo isso invadir um país a Alemanha não faria não teria feito nada diferente do que qualquer outro país em qualquer outra história mas invadir e fazer o que ela fez não tem nome Smith agora um detalhe importante com relação a Blitzkrieg você vê que ela vem dotada de três elementos que são assim bastante essenciais e que foram primordial para o sucesso primeiro é efeito surpresa a maneira com que acontecia a rapidez de manobra porque igual você falou a questão de ainda estar com a mente lá entre 1914 e 1918 na guerra de trincheiras aquilo muito parado então é uma rapidez de manobra que acontece na segunda guerra mundial é uma inovação e a brutalidade do ataque brutalidade exatamente e com isso também ela cumpre os principais objetivos que era desmoralizar o inimigo desorganizar as forças e paralisar o centro de controle pode ver que são três pontos que são fundamentais para segurar um ataque para revirar para contra-atacar e a Blitzkrieg ela cumpre bem essa finalidade nesse momento da guerra e eu creio assim que foi aí que entra o grande problema da Polônia ter conseguido segurar e eu tenho também as minhas dúvidas com relação assim se a forma que a Polônia colocou as tropas os posicionamentos que estavam nos lugares certos isso bem lembrado exatamente porque primeiro que é aquilo ele desdobra exércitos por ali e não são exércitos eram divisões sim divisões e sacrifica a capital ou as principais cidades em nome de tentar defender todo o território a bem da Polônia se a gente lançar uma dúvida a gente vai pensar o seguinte a Polônia como qualquer estado maior ocidental não imaginava o que era uma Blitzkrieg talvez ela imaginasse que conseguisse segurar mas o plano precisa ser flexível uma vez que não deu recua recua e vai defender as principais cidades mas eles insistiram basicamente tinha duas opções táticas ou colocar todo mundo na fronteira mesmo enfraquecendo todo o perímetro e isso imaginando que a Rússia não ia fazer nada pela retaguarda sem dúvida ou então fazer linhas de defesa e já programar essa troca de espaço por tempo eu estou pensando em tática de cavalaria a opção foi jogar todo mundo na fronteira não sei se na prática mudaria muito o cenário mas são opções de campo quem sabe poderia ter uma chance de segurar para reforço alguma coisa apesar de que as nações aliadas além de demorar dois dias para tomar uma atitude também deixaram adeus dará mas quem sabe uma esperança um filho de esperança que alguém viesse a ajudar é difícil mas uma situação também seria interessante também talvez colocar as tropas posicionadas no rio vístula também usando o próprio rio como uma defesa como uma forma de segurar porque você colocaria as tropas alemãs em pontos específicos de travessia não vou falar fácil seria uma maneira de conter o ataque usaria uma barreira natural o duro que a Polônia ela tinha perdido completamente o controle do espaço aéreo você pode até tentar fazer isso mas o estrago que os estucas fizeram nas defesas polonesas foi muito grande exatamente eu acho que talvez se recolher e tentar defender pontos estratégicos teria sido muito melhor do que desdobrar a Polônia desdobrou tudo o que tinha não sobrou reserva não sobrou reserva não teve reserva não teve e as reservas estavam e as poucas que existiam tiveram que ser quase que imediatamente empregadas quando os russos fizeram aquela baita sacanagem de atacar a leste mas não dava para defender todo o território a gente fala hoje aqui sentado nas nossas gloriosas poltronas mas o comandante o general que comandava Reitz Migler olha que nome lindo o general que comandava as tropas pelo menos era o comandante em chefe ele tinha obrigação como profissional de imaginar isso ele tinha informações sobre o exército alemão ele sabia que o exército alemão estava se fortalecendo e ele teve a experiência disso na primeira guerra mundial o etos do exército alemão da primeira da segunda guerra mundial em termos de combatividade permaneceu permaneceu ele sabia que era um exército muito poderoso ainda que reformado defender todo o perímetro da fronteira polonesa diante de um exército que não era de todo mecanizado mas era muito muito móvel foi terrível foi terrível para a Polônia talvez ela tivesse recuado e defendido Varsóvia Cracóvia talvez ela ia ser derrotada ponto mas ele ia cobrar um tributo muito maior que os 10 mil soldados mortos que os alemães perderam só a gente precisa a gente precisa fechar que o nosso tempo está acabando as discussões todas de segunda guerra são muito são muito interessantes e a gente estava conversando fora da gravação a gente vai ficar 18 horas aqui falando desses assuntos e é por isso que a gente tem os só para complementar rapidinho coisa rapidinha fala a força aérea alemã chegou a colocar 1538 aeronaves na Polônia contra 53 no total que a Polônia tinha é muita diferença a coisa é muito é muito grande não existe força demais ou munição demais em combate mas uma coisa que eu queria só deixar ressaltar aqui o Smith e o presidente colocaram a questão da fronteira o livro do autor chamado Norman Davis o livro chama Europa na Guerra ele coloca uma situação interessante que um dado aqui o alto comando polonês ele havia planejado defender as fronteiras mas que houve um pedido aliado para atrasar a mobilização para evitar provocar mais ainda o acesso de ir ao milho um detalhe interessante que as vezes escapa aos nossos olhos como do assunto e que é interessante porque a ideia aqui era o resultado é que as forças polonesas não alcançaram com isso com esses dois dias pontos importantes pontos chaves desses livros ou seja quando a Alemanha ela entra a Polônia está assim com dois dias de atras em relação a um monte de coisa porque estava esperando comunicação e se você olhar nós não temos lá não tínhamos lá naquele momento uma comunicação em tempo real da maneira dos modos que nós temos hoje sim exatamente muito bem é muito bom muito bom discutir a gente costuma passar dias falando discutindo guerra no encontro nacional e nos encontros regionais mas a gente está com pouco tempo agora eu queria pedir para o MEC dar a sugestão de livros desse SejaCast número 2 vamos lá MEC positivo primeiramente eu vou pedir para o Ud passar para a gente depois a indicação desse livro para a gente colocar junto com essas indicações de hoje maravilha eu pelo menos não conheço mas daí passa a gente coloca no site junto ali vale a pena sobre o assunto de invasão da Polônia dois livros interessantes ambos em inglês The Polish Campaign 1939 da Hypercreen Books livro de 91 com 198 páginas bem detalhadinho bem didático bem ilustrado ele desconstrói alguns mitos de propaganda que não deu tempo de a gente falar que uma coisa foi impacto da ação direta alemã outra coisa foi todo o trabalho de propaganda e informação feito em cima disso para atingir outros frontes como que essa informação chega para outros lugares segundo livro Holland 1939 da Osprey livro de 2002 com 96 páginas mais ilustrado mais didático curtinho interessante diz que esses dois livros são do mesmo autor de Steven Zaloga ele é pesquisador historiador pesquisa entre outras coisas ele dá uma ênfase bem interessante para blindados e ele é correspondente especial da James Intelligence Review entre outras publicações então ele tem um retrospecto interessante isso dá para dá para ir nessas fontes tranquilamente em português citado pelo Smith Ascensão e Queda do Terceiro Reich especificamente volume 1 livro de 2008 880 páginas Steven Schiller para quem gosta dessa temática tem que ter o autor ele inclusive acompanhou pessoalmente as tropas alemãs que invadiram a França em 40 e nesse mesmo ano ele saiu da Alemanha é bom ter na prateleira outro livro bacana que eu coloquei nessa linha é o a Segunda Guerra Mundial os 2.174 dias que mudaram o mundo livro de 2014 está quentinho 976 páginas muito bem escritas por Martin Gilbert também para ter na prateleira é para colorir tem palavras cruzadas exatamente podia indicar o Beaver também mas não vou a gente manda para o Zubov qualquer coisa é pois é sobre a temática do F-35 eu não vou indicar um livro sobre o F-35 tem bastante coisa disponível principalmente guias visuais visuais com dados técnicos quase um gigante supertunfo velocidade alcance autonomia armamento comparado com outros casos isso não interessa muito na prática então sobre o presente e o futuro de uma pelo menos uma parte da aviação futura que são as aeronaves não tripuladas os drones um livro muito bom que eu li há pouco tempo atrás Hunter Killer Inside America's Unmanned Air War livro de 2015 368 páginas eu li ele em e-book bom os autores um é o coronel Mark McCurley ele foi piloto membro de operações de inteligência foi voluntário por um programa Predador foi deslocado cinco vezes para o Iraque e Afeganistão e operou pessoalmente drones como Predador e Reaper somando mais de mil horas de voo em missões de combate o segundo autor é o Kevin Maurer às vezes a gente não pega quem quer o coautor importante desse ele é coautor de livros como Não Há Dia Fácil Não Há Heróis Leões de Pedarrar e Caçando Tchê jornalista ele cobre ações de unidades de forças especiais há mais de uma década no Afeganistão Iraque Haiti e leste da África pelo coautor esse livro já vale a pena mas o livro todo o conteúdo dele é muito bom recomendadíssimo é isso senhores Maravilha excelente muito bem a gente vai a gente está terminando agora o nosso CGCast número 2 e eu queria eu queria pedir que os nossos convidados falassem um pouquinho dessem suas considerações finais Wood você que está aí excitado por participar dê suas considerações finais aí para o nosso ouvinte Bem primeiro eu só quero fazer deixar que é a indicação do livro que o MEC havia pedido o livro chama Europa na Guerra o autor é o Norman Davies Europa na Guerra trata de vai de 1939 a 1945 são 559 páginas 559 páginas é um autor um historiador bastante sério ele trata ele sem puxar sardinha ele trata a história da guerra na Europa com bastante seriedade então fica aqui essa indicação para os nossos para os nossos ouvintes nós agradecemos por estar gastando o seu tempo nos ouvindo mande suas dicas de temas que gostaria de estar sendo de ouvir aqui e convidá-los também a participar do clube dos generais é uma oportunidade ímpar estar aqui no meio de pessoas que gostam do tema sem fazer como foi dito no primeiro CGCast ninguém que faz apologia à guerra mas nós gostamos de estudar sobre o assunto e aprender e aqui é um bom lugar eu agradeço o convite primeiro-ministro Smith MEC presidente prazer estar contigo aqui também na mesa Valeu Udi obrigado cadeirante Mr. Hot Wheels do City Loco suas considerações sinais muito bem gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando sobre uma ótima aeronave muito pra oferecer pra gente ainda espero algum dia se vocês aceitarem eu voltar a gente tem muita coisa pra falar sobre o P-51 e o P-47 algumas últimas notícias no dia de hoje a Rússia invadiu o espaço aéreo da Finlândia acho que eles ainda estão com dor de cotovelo ainda ter levado um pau nos anos 40 e a Venezuela invadiu o espaço aéreo brasileiro inclusive a Força Aérea Brasileira está mandando algumas aeronaves pra Roraima nesse momento então só algumas atualidades aí gostaria de agradecer a todos da mesa aí Bull Smith Mac um prazer sempre Wood um prazer sempre também estar contigo aí já não é a primeira que a gente faz aí o seu Mac no Skype então gostaria de agradecer e pessoal que estiver ouvindo acesse a nossa página na internet www.clubedogenerais.org também Facebook Clube dos Generais e participe se inscreva venha conheça e nos ajude a expandir essa irmandade que nós temos muito obrigado pessoal boa noite valeu Hot Wheels Mac suas considerações considerações não só agradecimentos é sempre um prazer conversar com vocês Roosevelt Wood ou sem palavras Smith incrível fazer parte desse grupo mesmo pra quem tá ouvindo reforço o convite do Shirley e do do cadeirante façam parte do Clube dos Generais vale a pena é legal a gente é tudo doido mas a gente é gente boa a gente participa a gente se ajuda a gente é louco mas a gente é limpinho é a gente é limpinho exatamente a gente tem lendas próprias a pessoa entra no CG vai sabendo disso pro tempo legal é legal bastante gente bacana aqui dentro venham venham participem muito bem excelente Fuse suas considerações agradecer mais uma vez o convite eu quero sempre estar aqui junto com vocês falando sobre essas situações essas guerras e vocês sabem como psicanalista eu sempre quero ver o aspecto humano dessas situações embora todos os outros assuntos da guerra me interesse então reforçando o convite dos nobilíssimos companheiros da mesa venha para o CG fique maluco como a gente participe você vai gostar muito e reforçando o que o Uds disse que também é muito legal mande sua sugestão fala com o premier o primeiro ministro que é o dono da bagaça toda aqui ele vai fazer uma geral vai passar pra gente e a gente vai colocar no ar tá bom obrigado por ter ficado com a gente até agora um abraço grande simple maravilha maravilha bom obrigado a vocês todos por estarem aqui Smith e Mac meus companheiros de caminhada podcastiana muito obrigado presidente muito obrigado Wood por terem aceitado o convite de vir conversar com a gente são novas experiências são é muito bom poder ter esse canal pra gente poder debater a gente acaba tendo esse canal somente durante os encontros a gente vai ter um encontro nacional agora em novembro eu espero que todos vocês estejam aqui eu sei que dessa dessa mesa de hoje todo mundo vai estar aqui em Campinas pelo menos um dia né senhor Smith e o Egon que vai te buscar aí vai ser o lenhador que vai te buscar aí meu Deus então pessoal muito obrigado você novamente repetindo o nosso site www.tubegeneraes.org facebook é facebook.com barra tube generais vem se inscreva vem vem ficar maluco com a gente aí como o pessoal disse ok beleza valeu obrigado um abraço pra todo mundo valeu tchau tchau vai se lascar zucar v a ver life's a piece of shit when you look at it life's a laugh and death's a joke it's true you'll see it's all a show keep them laughing as you go just remember that the last laugh is on you and always look on the right side of life always look on the right side of life always look on the right side of life fast things happen to see you know always look on the right side of life what are you gonna lose? you know you've gone for nothing you've gone back to nothing what are you lost? nothing Always look on the right side of my Nothing will come from nothing in our life Obrigado.